Com três ou quatro vuelos cancelados, assim que foi uma surpresa final. Então, eu vou apresentar para vocês uma solução de alta disponibilidade para DNS recursivo. Visto dos problemas que a gente passou na empresa, problemas principalmente de carga de consulta recursiva e os custos desses equipamentos para uma carga extrema. Então, a gente, com esses problemas que a gente estava enfrentando, inclusive ataques de DDoS em cima de um único servidor, a gente, por um acaso, descobriu na internet alguns tópicos falando sobre essa solução de DNS inCast. Como é que funciona isso? O DNS inCast, você cria vários servidores recursivos, porém, todos os servidores recursivos usam o mesmo IP de resposta. Suponhamos que o seu DNS seja o 10.10.10.10. Então, todos esses servidores têm esse IP empilhado na loopback, ele é divulgado via OSPF em toda a rede, automaticamente você começa a usar o ECMP, que ele faz o seguinte, você tem, suponhamos, três servidores DNS, todos eles com o mesmo custo de rota para o seu firewall ou roteador de borda, e cada um com o seu bloco de IP, suponhamos um bloco válido, um bloco de IP válido. Então, esse daqui vai ter um bloco de IP, um barra 30, esse um barra 30, esse um barra 30, e esse um barra 30, exemplo. Porém, todos eles vão ter o mesmo endereço de destino, vão ter o mesmo endereço de inCast, ou seja, Então, quando o cliente fizer uma consulta de DNS, ele vai consultar na loopback desses servidores, considerando que todos estão com o mesmo endereço de IP na loopback, automaticamente o roteador é baseado em um SPF, então você vai ter um SPF fechando com o seu firewall em cada servidor. Então, esse vai ter um SPF divulgando a loopback, e assim por diante. O roteador habilitado, o SMP, ele vai fazer o balanceamento de carga, então os quatro servidores DNS vão começar a responder às requisições recursivas. Então, suponhamos que você tenha um poder, quando você configura um DNS por padrão recursivo, geralmente só um, você configura o master e o slave, geralmente só o master responde para os clientes. e se você tem uma carga muito alta de consultas de DNS, esse servidor automaticamente vai ficar sobrecarregado e vai começar a deixar de responder consultas dos clientes. Então, esse modelo aqui de configuração de DNS, evita que isso aconteça. Então, você utilizando o Quagga, você instala o Quagga nesse roteador, instala um bound e ativa o SMP no roteador, todos eles passam a responder pelo mesmo endereço IP, evitando assim uma sobrecarga. Caso um desses servidores seja atacado, ou pare de funcionar, os outros três servidores vão continuar respondendo às consultas de DNS do cliente, evitando assim qualquer tipo de problema na sua rede. Então, se você perder dois DNS, você vai ter os outros dois respondendo para os clientes. Diferente do modelo convencional que o pessoal faz. O pessoal configura o DNS e deixa somente um respondendo ou dois, um DNS master e um slave. Se esse master morrer, ele vai ter que esperar a consulta que ele mandou para o master vencer, para depois ir para o DNS slave. Então, aqui, eu não vou entrar muito em detalhe, basicamente é instalar o Quagga no servidor DNS, instalar o bound, e fazer as configurações do Daimon, que vai rodar esse servidor DNS. Não tem muito segredo, é uma configuração muito básica, desde que você, voltando no cenário, você dedique para cada servidor um bloco de IP, um bloco de consulta externo, ou seja, vai ter um bloco de consulta para a internet e vai ter o IP de loopback que vai responder para dentro da sua rede. Funciona assim. Então, rodando o SPF, ele vai fechar uma sessão, o SPF com o firewall ou com o seu roteador de borda, dependendo do cenário. vocês vão levantar o Quagga e vai colocar para anunciar a loopback no SPF, para redistribuir essa rota no SPF. Aí, quando o cliente tentar consultar, vai vir a consulta dele e cada cliente pode consultar cada vez em um DNS. Então, ele pergunta aqui para o Fire, manda o pacote para o roteador, o roteador vai pegar o primeiro... suponhamos, o primeiro DNS e esse cara vai responder com o IP barra 30. Ou seja, a pergunta é feita através da loopback e a resposta, ela vem através de exemplo, por exemplo, desse bloco barra 30. Então, funciona assim. É uma solução bem simples e não tem limite, pessoal. Vocês podem colocar cinco, seis, sete servidores DNS em NCast, que quanto mais você tiver, maior vai ser sobre o lançamento de carga, de consultas recursivas. Essa técnica também pode ser usada para DNS reversos e autoritativos também. Aqui a gente deu um exemplo de recursivo, porque hoje no ISP se usa mais consultas recursivas. Portanto, acaba resolvendo o problema de DNS dos ISP. Alguma dúvida? Questão, dúvida, pergunta? Castelhano, está bem? Español ou inglês? Español, pode ser. Quando usas FMP com IPv6, se o tamanho dos paquetes necessita configuração da MTU, não vai funcionar. Não sei se o has provado. Em teste, a gente conseguiu fazer funcionar, porque foi necessário configurar no roteador, para que se instale mais de uma rota na mesma tabela, na FIB. Então, é necessário configurar para que na FIB instale mais de uma rota. Aí, automaticamente, passa a funcionar o ISP. Gracias. Gracias. Alguna pergunta mais? Eu pido um aplauso, então. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.